A Updates Girl olhou para o céu e acenou, como se estivesse se comunicando com alguém. Quando olhei pra cima, só vi um rastro se afastando no céu. Caracas! É spoiler novo do PKXD! Então roda a... Minheta! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Paulo! E eu sou o Felipim! Nós somos do canal... Só não joga! Yeah! Só não joga, galera! Nesse vídeo de PKXD é um novo spoiler, beleza? Que o PKXD mandou a Gossip Girl, mandou um e-mail para todos os Krakers. E nós lemos e relemos várias vezes, galera! E tem mais! Tem uma nova foto do Admin! É! Perdeu essa foto? Então você vai ver nesse vídeo! Então já pode deixar o like aí! Se você é novo e tá chegando agora, bora se inscrever! Vem ser feliz com o nosso canal! E todo mundo ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, beleza? Sim! Muito bem, Felipinho! É o seguinte, Felipinho! Vamos ler o e-mail, então? Certo? O que você acha? Ler o e-mail ou mostra a foto do Admin? Ler o e-mail! Ler o e-mail! Muito bem! Então vamos lá! O título do e-mail é Ultra Secreto! Olá, sua mãe não joga! É oficial! Charlie e Update Girl estão envolvidos em algo! Fui à casa da Update Girl e, após passar pelo labirinto que ela construiu no interior, cheguei a um quarto, onde vi informações sobre uma missão secreta no computador dela! Eita, galera! No caso, a imagem é esta daqui! Estão vendo? Ela entrou e viu ali Top Secret! Ou seja, segredo máximo ali, né? Ultra segredo, ultra secreto, alguma coisa assim! Uau! Caracas, galera! Tem alguma coisa aqui estranha na foto? Felipinho, acho que não, né? Não, ó! É só que... Galera, parece, nessa imagem aí, parece que vai dar pra usar o computador, mas não! Mas não! Se a gente não deu o e-mail, parece que vai dar pra usar o computador! Exatamente! Parece que vai editar, mas não, galera! O spoiler não é este, né, Felipinho? Muito bem! Continuando a leitura do e-mail então, Felipinho! Vamos lá! Que missão poderia ser essa? Será que tem algo a ver com as botas diferentonas que ela e o Charlie estavam usando uns dias atrás? Lembra que teve uma foto que tinha umas botas diferentes, né? Muito bem! Quando perguntei sobre a missão, outra coisa ainda mais estranha aconteceu! Em vez de me responder imediatamente, a Updip the Girl olhou para o céu e acenou, como se estivesse se comunicando com alguém. Quando olhei pra cima, só vi um rastro se afastando do céu. Seria um pássaro? Seria um avião? Ai, o que está acontecendo? Abraços, Gaspdip the Girl! Felipinho, o que você acha sobre essa história aí? Qual é a sua conclusão? Eu acho que aquela armadura vai voar! Tá, você acha que a armadura, então, ela vai voar! E outra coisa, eu acho que erraram no e-mail, porque era o News Guy que estava usando a bota, não o Charles! Então, Charlie e News... Quem está usando a bota? Charlie e News Guy são a mesma pessoa. News Guy é o apelido do Charles. É isso aí, cara! Então, é o seguinte, o Felipinho já achou que era o mesmo. Vamos lá! Ó, bom, ela acenou para o céu, certo? Meio que se comunicando com alguém. Com quem que ela estava se comunicando, galera? Será que era o próprio Charlie? Será que o próprio News Guy que estava se comunicando e ele saiu voando porque a armadura tem o poder de voar? E aí, todo mundo, deixa o comentário agora enquanto eu vou chegando lá na praça, porque tem a foto da de mim, galera. Tem a foto da de mim. Quando o papai Paulo chega na praça, você vai na escola para discutir isso. Quando o papai Paulo vai na escola, vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Desafio vocês e ir lá fazer isso antes do papai Paulo entrar na escola. Entrar na escola? Sim. Beleza, eu não ia entrar na escola não, mas vamos lá. Antes de entrar na escola, é o desafio? Vai, vou dar um tempinho, hein? Foi! Pronto. Deixou o like, hein? Se inscreveu no canal? Se inscreveu no canal, se você é aluno. Ativou o sininho? Ativou o sininho? É. Vamos lá. Filipinho, eu vou... Bom, eu entrei na escola aqui, mas não entrei na escola eu vou ficar não. Sabe por quê? Por quê? Porque o Admin postou uma foto sinistra e eu acho que é aqui perto do sol, não é? É isso mesmo! Deixa eu só ver aqui. Não sei se é por aqui. Vamos ver. Eu vou te levar para o lugar, tá? Ah, vai lá, leva lá. Deixa eu ver. Ele estava bem... Aqui, assim. Ah. E assim? Tá, vamos ver a foto então como é que é. Olha lá. Ah, mas ele está mostrando o Peck Shopping, Filipinho. Olha lá. Aponta o Peck Shopping. Cadê o Peck Shopping? Ai, 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 ai. Mais ou menos aí. Ai, tá bom. Show. O que a gente pode ver nessa foto aí, galera? Duas coisas. A primeira, galera, é que para a versão computador dos Peck Shopping, tá vendo essa... Essa estátua? Essa estátua hoje, se a gente olha lá. Isso. A estátua de unicórnio não existe. Sim. Mas ela vai passar a existir do lado do Peck Shopping. Agora, a outra coisa que a gente tem que ver... Olha. Tirou foto com alguém ali com a nova bota da nova armadura, galera. Bom, eu acho que ela é de voar depois de ler esse e-mail da Gossip Girl. Filipinho também acha, certo? Muito bem. Muito melhor, então. Todo mundo vai deixando o comentário. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e deixa o like. Comenta agora aí embaixo do vídeo. O que você acha? É uma armadura que vai poder voar mesmo? Depois desse e-mail da Gossip Girl. Então vai comentando. Vamos ficando com o vídeo por aqui. Espero que todos tenham gostado. Tchau. Tchau.